Hoje tenho uma análise fantástica, que vou já dizer, para aqueles que adoram dizer que não são uma pessoa humilde, eu vou já dizer, hoje trago uma análise depois de reconhecer que há pessoas que sabem disto um milhão de vezes mais do que eu, e hoje aprendi uma coisa nova, fantástica, com dois traders que eu costumo seguir e com quem já aprendi muito. Um deles é o Garrett Soloway, que não concordo muito com a opinião dele final relativamente à análise que ele fez, e o outro é o Alessio Rastani, mas acho que é tão bom aquilo que eu aprendi hoje, e que depois ainda trabalhei um bocado em cima e ainda acrescentei um bocadinho mais, que eu tinha que trazer aqui, o que passou e o que eu vi hoje. Vamos lá. O Alessio Rastani é fantástico. Sem mais demoras, eu vou... Oi? O que é isto? Isto não está, isto não está. Tens que clicar no... Não, não, vocês é que têm que me pôr em... Pois, não, António. Não está aqui o Santoro, sim, pronto, tudo. Tem que ser, António, exatamente. Tem que ter mais calma comigo. Já sabem, já sabem quem quiser os meus contactos, está tudo aqui no fhumanipod.com, é só visitar o site, neste URL aqui em cima, e pronto. E agora, aqui no botãozinho amarelo, tem aqui os canais todos no YouTube, se vocês quiserem, e os Spotify, e por aí fora, e os canais do Telegram. Ok, agora, antes de passarmos à análise concretamente... Espera aí, espera um minuto, espera um minuto, deixa-me só ir buscar uma cerveja, não começo já. Vou eu ver. Ah, ia falar dos números só. Ah, então fala. Portanto, números. Vou fazer aqui um refresh. Bitcoin, 29.351 dólares, mais 0,68% de market, de spot volume, portanto, feito trade, nas últimas 24 horas, que corresponde basicamente a 3.9 bilhões de dólares, portanto, mil milhões em português, mas bilhões em americano, e o Ethereum está nos 1.992.35, responde apenas a uma subida de 0.35 e um com um volume de 2 bilhões. O que eu achei engraçado nos números é que, apesar de estar quase tudo verde, portanto, estamos lentamente a fazer, como eu tinha já dito há... Da última vez que eu vim cá, já tinha dito que eu ia fazer um bottom, e, portanto, o bottom foi um bocadinho mais abaixo do que eu esperava, sinceramente, não estava à espera que fossemos a 2.29 outra vez. Mas há aqui uma cena engraçada, que é este quadradinho vermelho, que continua a descer, portanto, temos aqui... Como é que vão esses lunáticos, já agora? Como é que vocês estão? Está tudo bem? Temos aqui uma luna que está, neste momento, a um centésimo de cêntimo, e temos cá mais abaixo outra coisa que eu achei fantástica, que ainda não tinha reparado, hoje fiz aqui um scroll, que é, temos uma moeda stable que está a 5 cêntimos, portanto, que eu partei morrer, ok, deve ser a única stable no mundo, deve ser a única stable no mundo com 1 dólar. Mas pronto, temos uma stable que está a 5 cêntimos, ok, é fixe, e temos esta aqui que já não se levanta mais, e pronto, enfim. Ok, mas em terceiro lugar, entrou a Binance Coin agora, veio substituir estas coisas todas, não é? Porque elas vão substituindo umas às outras à medida que vão morrendo. Mas o que interessa é isto, pessoal, estamos muito fracos em termos de trading, há uns meses atrás, aliás, antes da IPL Salvador, a Bitcoin andava no volume de 24 horas de spot trading, andava, pá, aí nos 20 bilhões, agora está... está, pá, aí nos 4, em média. O Ethereum está nos 2, 3, e, portanto, há muito pouco trade neste momento em spot, e depois também há uma coisinha que eu posso mostrar mais à frente no gráfico, relativamente aos futuros, que está-me a preocupar um bocadinho, mas, por enquanto, ainda não teve resultados negativos, portanto, estamos a aguentar os preços mais ou menos nestes suportes entre os 28 e os 30, que foi basicamente do verão do ano passado, que a gente já falou nisso aqui, acho que uma vez até. Aqui, relativamente à blockchain, ao layer 1 da Bitcoin, estamos neste momento livres outra vez, portanto, já passou aquela fase maluca de toda a gente mandar Bitcoin de um lado para o outro, para ver se vendiam, porque estavam todos a achar que ia para zero. Não, a Bitcoin não se chama Luna, chama-se Bitcoin, e, portanto, não foi para zero. Temos a blockchain já bastante livre e bastante barata neste momento outra vez, fazer transações em layer 1, está um satoshi por byte, é impossível ser mais barato. Houve muitas transações. Tu reparaste-se que houve muitas transações para Exchange? Desculpa, não percebi. Muitas transações. Estou a falar baixo ou não? Muitas transações. Agora o teu microfone está aí agarrado à camisa, não sei se está a ser. Houve muitas transações para Exchange de Bitcoin. Houve muitas transações para Coinbase. Houve aquele... E quem faz a assinatura daquela conta no Twitter, que é o AleAlert, também tem essa noção. Houve muitas transações entre as próprias Exchange. Havia Exchange que já não tinham liquidez suficiente para ter... Portanto, não tinham liquidez de Bitcoin, não tinham saldo de Bitcoin, nem para vender, nem para comprar. Houve muita transação naquela altura em que a Luna começou a cair e que levou o mercado atrás e, nessa altura, a blockchain estava completamente congestionada. Tínhamos para aí 150 blocos em espera. Portanto, neste momento já não temos. Temos apenas um em construção, como estão a ver no ecrã neste momento, e está bastante livre e está muito barato. Chegamos quase aos 20 satoshis por byte nessa altura, em que havia 150 blocos em espera. Neste momento temos um satoshi por byte em qualquer das prioridades e, portanto, voltamos à normalidade na blockchain, o que é bastante bom. Portanto, transações em Layer 1 estão muito baratas, já sabem. Estão à volta dos 4 cêntimos, que é um satoshi por byte. Portanto, e temos neste momento blocos até a passar a 50% cheios e por aí fora. Portanto, ok. Está tudo a funcionar bem e tudo ok. Agora, voltando ao gráfico. Vou pôr aqui o gráfico. Ok. Muito rapidamente, o total já está abaixo, através daquela zona do Fibonacci verde e vermelho, como eu costumo mostrar aqui. Portanto, neste momento, obviamente, abaixo do verde é sempre zona de compra e DCA, portanto, tal como eu tenho dito imensas vezes e tenho tentado passar esta ideia às pessoas, as melhores alturas para comprar são precisamente abaixo do Fibonacci verde, esta barra verde que aqui está, que no total market cap vai mais ou menos do 1.7 trilhões até ao 1.85 trilhões e, portanto, a partir do momento que passamos cá para baixo, tem sido a altura para fazer DCA no mercado, em geral, mas obviamente que o mercado neste momento está à volta de 45% de dominância da Bitcoin. Portanto, o total market cap parece sempre com o gráfico da Bitcoin, tendo isso em conta. Não há muito mais a dizer no total market cap, toda a gente sabe que a dominância da Bitcoin tem aumentado um bocado nos últimos tempos, desde que isto começou tudo a cair, porque as shitcoins sofrem sempre mais com estas oscilações bruscas do mercado, ou quando alguma morre as outras sofrem um bocado mais do que a Bitcoin. A Bitcoin até se aguentou bem, na minha perspectiva, caiu dos 36 até aos 30, 29, quer dizer, teve ali aquele fake out que eu já vou mostrar até aos 25, mas aquilo voltou logo para cima, tendo-se aguentado nesta onda dos 28, 30, portanto, não está mal, tem uma queda para aí de 6, 30 mil dólares. E, agora, passando então à parte que interessa, que era isto que eu queria mostrar, que a chefe do Brasil, e no qual eu trabalhei um bocado hoje, e acho que até acrescentei um bocadinho, obviamente, o grande mérito aqui para o Gareth e o Alessio Rastani, obviamente, são dois grandes traders que respeitam a análise técnica acima de tudo, e não caem em fundamentalismos, nem em ideologias, neste caso, portanto, para eles o que conta é a análise técnica pura e dura, e eu vou só apagar, portanto, queria mostrar a construção em tempo real daquilo que eu estava a dizer, porque é muito interessante, e que se conjuga bastante com aquilo que eu já tinha feito, que são estas linhas brancas e vermelhas, que são basicamente os ciclos bullish e os ciclos beres, e quando é que fazem os cruzamentos. Já já tinha mostrado isto, se não me engano, na última vez que cá vim, mas agora com o complemento do que o Alessio disse hoje, que eu vou passar a explicar, já agora vou pagar este também, portanto são basicamente quatro, o que é que aconteceu? O que se passou foi que, há uns dias atrás, o Gareth Soloway foi ao programa da Daniela Cambon, e disse, até houve muita gente que ficou alarmada, disse que na melhor perspetiva dele, a Bitcoin iria andar à volta dos 20 mil dólares, ou seja, ainda iria cair até aos 20 mil dólares, e no pior cenário, na perspetiva dele, poderíamos ainda ir aos 12 mil dólares, e explicou porquê, porque ele fez basicamente uma análise, que é a análise simétrica, costuma-se chamar análise simétrica, que é fazer uma onda ABC de correção, em que a onda C tem o mesmo comprimento da A, e isso significava que a onda ABC de correção vinha até aqui, a A, aqui a B, e aqui a C, mas a C, deixa-me só ver se eu consigo, como isto está em logarítmico, vai-vos parecer que a onda C é maior do que a A, mas não é, ok? Porque isto está em gráfico logarítmico, portanto ele dizia que isto ia andar mais ou menos à volta dos 12 mil, se eu tirar o logarítmico, ok, vocês vão reparar que a onda BC é mais ou menos igual à onda A, pronto, e era isto que o Garrett Soloway disse que seria possível no pior dos cenários a Bitcoin vir novamente até aos 12 mil, e curiosamente que até ia bater certo com alguns níveis de resistência anteriores, que correspondem ao período de junho de 2019, e correspondem também ao período de agosto de 2020, em que a Bitcoin andou aqui a fazer a consolidação, e depois aqui teve uma resistência e voltou a cair, aqui teve outra resistência e voltou a corrigir, e depois é que tivemos início no bull market. E portanto, o Alessio Rastani, que também considera muito o Garrett tal como eu, que eu acho que ele é um, o gasto tem mais de 20 anos de trading, já é um veterano nestas andanças, e portanto quando alguém com esse nível de veterano diz que a Bitcoin ainda pode ir aos 12 mil, obviamente que o pessoal levanta as orelhas e vai investigar e vai tentar perceber o que é que ele está a dizer. O Alessio Rastani fez precisamente isso, e ele percebeu que havia ali uma falha técnica na análise do Garrett, e demonstrou o porquê. E eu achei fantástico, e é que me dou devidamente os créditos ao Alessio Rastani por ser um fantástico trader também, e vou explicar o que é que se passa. Eles estão a usar uma ferramenta que é o 100% Symmetric Extension Fibonacci, ok? E quando tu usas essa ferramenta ele descobriu um padrão que só usou em dois dos últimos picos, mas eu vou usar em todos, e isso ainda vai ser mais fantástico. Ou seja, ele começou por usar aqui no pico de 2013. E o que é que ele fez? A ferramenta, e nesta ferramenta ele põe o início da onda A aqui até o primeiro mínimo, depois faz a onda B até aqui em cima, e quando essa ferramenta nos dá o nível, ele acertou precisamente no nível praticamente mínimo, uma diferença mínima, uma coisinha muito pequena do fundo do bear market, ok? Portanto, esta ferramenta aqui é o 100% Symmetric Extension da ferramenta Fibonacci, dá-nos basicamente a previsão de onde é que vai acabar a onda C. Não é em termos de tempo, mas é em termos de preço. E portanto, a previsão desta ferramenta Fibonacci dava-nos um fundo, que é o fundo dos 100% depois deste pico, nos 192 e 18, e nós fechámos velas aqui mais ou menos nos 205. Portanto, a diferença é mínima, o Fibonacci aqui claramente acertou onde é que iria ficar o fundo, tendo em conta que nós ainda só tínhamos o primeiro fundo, uma segunda linha, portanto, que é a onda B, e depois a C foi basicamente adivinhada pelo Fibonacci e foi onde o fundo ocorreu neste ciclo bear depois de 2013. Agora, vamos fazer a mesma coisa no ciclo de 2017. Vamos agarrar na ferramenta, vamos pôr no pico de 2017, vamos ao pico, aqui ao primeiro fundo da onda A corretiva, depois vamos pôr ali no primeiro, portanto esta é a onda B, a primeira vez que faz a corretiva para cima, e reparem onde é que a ferramenta pôs o fundo, que é esta linha vermelha. Não sei se vocês estão a reparar, mas cada vez que eu ponho, que eu faço o pico, portanto, a onda A e a onda B, ele faz a previsão de onde é que vai ficar a onda C, ok? Que é esta linha vermelha. E agora reparem que a linha vermelha ficou precisamente no fundo do bear market de 2018 e 2019, ok? Não sei se conseguem ver bem, mas eu vou pôr aqui. Pronto, conseguem ver? A ferramenta Fibonacci... Se quiser assim, para mim é melhor. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu até vou pôr isto mais pequeno primeiro só para centrar melhor aqui, assim, e vou fazer agora o zoom para vocês perceberem que a ferramenta que eu estou a usar e que o Alessio Rastani usou, que é uma ferramenta que faz a previsão da onda C basicamente numa correção, é muito simples de usar, começa-se pelo pico, faz-se a onda A, a onda B corretiva, portanto inversa no sentido inverso, que neste caso é subir, e ele dá-nos esta linha vermelha cá em baixo, vermelha, porque neste caso eu ponho a vermelha, vocês podem pôr a cor que quiserem, mas pronto, ele dá-nos esta linha que é a previsão de onde é que a onda C, de acordo com as regras Fibonacci, irá terminar. Vocês reparem que no ciclo de 2018 foi precisamente no fundo do bear market, aqui no ciclo de 2018 e 2019 no bear market foi praticamente também, falhou aqui por esta extensão um bocadinho mais de, esta vela que ainda prolongou um bocadinho mais o preço, mas que rapidamente corrigiu para cima, e depois andamos aqui por cima da linha vermelha até voltar novamente a subir e a iniciar o novo ciclo a seguir ao bear market 2018 e 2019, ok? E portanto o Alessio mostrou isto, e isto é fantástico, porque eu depois agarrei e fui ainda mais para trás. portanto ele começou no ciclo de 2013 e eu ainda vou ao ciclo anterior, ok? E no ciclo anterior temos aqui novamente a extensão, primeira onda A, onda B e a onda B termina ali e vejam onde é que a linha vermelha ficou. Isto é fabuloso. Olha onde é que a linha vermelha ficou. precisamente no fundo máximo do bear market a seguir este pico, que foi o primeiro grande ciclo da Bitcoin, portanto a seguir ao primeiro grande pico da Bitcoin que foi em 2011 e que depois tivemos um bear market basicamente até 2012, novembro, antes do primeiro pico de abril de 2000 e, portanto o início do primeiro, do segundo bull cycle que começou basicamente no final de 2012 e prolongou-se durante todo o ano de 2013 e novamente bateu certo, ok? Fazendo o 100% symmetric extension Fibonacci com a onda A, a onda B e a previsão da onda C a terminar precisamente no fim ou no fundo máximo desse bear market que ocorreu basicamente em novembro de 2011. Portanto, isto aconteceu no primeiro pico da Bitcoin em junho de 2011, aconteceu novamente aqui como podem ver a seguir ao pico de 2013, eu por acaso até podia ter posto isto aqui porque este aqui é o pico, mas ok, ele praticamente não muda porque eles estão quase lado a lado ali as duas velas, por acaso esta está mais alta, sim senhor, tinha razão. Da segunda vez que há um pico no Bitcoin, que é em dezembro de 2013, onda A, onda B e a previsão da onda C está na linha vermelha, veio precisamente aqui quase juntinho ao fundo do bear market de 2015, portanto em 2015. Novamente no pico de 2017 usamos a ferramenta onda A, onda B e a previsão vem dar precisamente com o fundo do bear market e agora vamos fazer no 2. Que é isso que toda a gente está à espera e curioso para ver. Onda A, onda B e a previsão da onda C é 22 mil, aliás aqui não está correto, peraí, devia ser 23, o que é que falhou, que eu estive há bocado a ver, se calhar não pus na vela correta. Não, a vela correta é esta aqui, deixa-me cá ver, isto é semanal, está correto. É, 22, agora é que está correto, está na vela, exatamente, está na vela ali, não, não está aqui, é aqui, ok. 23.395 dólares é a previsão do bear market depois deste pico duplo, caso exista um bear market, atenção, ainda não está confirmado, mas caso haja uma descida de mais algum tempo na Bitcoin, a previsão Fibonacci para uma onda corretiva C, neste caso, é à volta dos 23.400 dólares, atenção, isto são tudo probabilidades, ninguém está aqui a dizer que a Bitcoin ainda vai aos 23.400 dólares, porque há um grande perigo quando a gente mostra estas coisas, há sempre aquele pessoal que acha, é pá, o que está a dizer que a Bitcoin vai aos 23.000? Não, eu não estou a dizer nada disso, eu estou a dizer que, de acordo com os padrões do 100% Symmetric Extension Fibonacci, verificados em todos os ciclos da Bitcoin até agora, que bateram certo, ok, o primeiro, em 2011, foi precisamente ao fundo do bear market, um, o segundo verificou um pouquinho nada distante onde é que estava o fundo do bear market, dois, o de 2017, novamente, acertou praticamente em cheio, se nós descontarmos esta vela que ainda estendeu um bocadinho mais o preço para baixo, mas todo o resto do fundo foi basicamente onde está a linha vermelha, três vezes, e agora estamos na quarta e, provavelmente, provavelmente, a extensão Fibonacci 100% simétrica diz-nos que o fundo poderá estar perto dos 23.400. Isto, caso se verifique, caso se verifique, que nós perdemos a estrutura do mercado e a Bitcoin possa ter, no pior cenário possível, na minha opinião, ainda uma descida maior durante algum tempo. Ok? Portanto, isto foi, isto foi, basicamente, o Alessio Rastani mostrou o que aconteceu no pico de 2017 e pico de 2013, eu ainda fui verificar no pico de 2011 e bateu certinho ao milímetro também a extensão Fibonacci e acertar com o fundo mínimo, em termos de preço, do bear market seguinte, e agora eu estou a pôr aqui a mesma ferramenta para ver o que é que está a dizer relativamente a este mercado concreto. Para isto ser feito, como deve ser, o gráfico tem que estar em log e a ferramenta da Fibonacci também tem que estar em log. Eu vou mostrar aqui. Tem que ter esta opção, aqui em baixo, Fib Levels Based on Log Scale. Portanto, se tiverem a usar a ferramenta, não se esqueçam de ligar os Fib Levels Based on Log Scale, num gráfico tem que estar em log, ok? Só assim é que vai dar o padrão correto de encontrar o fundo nos três ciclos anteriores. Eu achei isto fantástico, achei que a análise do Alessio é fantástica, eu fui confirmar por mim o pico de 2011 que ele não tinha feito no vídeo dele e depois, no fundo, ia dar exatamente os 23 mil que também deu o Alessio Rastani aqui, no fundo, possível para a Bitcoin ainda. Mas depois eu fui um bocadinho mais além. E eu pensei assim, eu também quero saber quando é que isto pode acontecer. E aí já vamos àquilo que eu tinha feito da última vez que eu vim ao Arte Farcafé, que são estas linhas brancas e vermelhas que correspondem basicamente aos ciclos que nós temos visto na Bitcoin. E o que tem acontecido é, se vocês se lembram da última vez que eu cá estive, eu disse que tinha feito esta análise de cada bull cycle ter uma linha branca, cada bear cycle ter uma linha vermelha, e as linhas brancas eram basicamente iniciadas no fundo do bear market e tinham que tocar, na última vez, antes do início do bull cycle, tinham que tocar nas velas, e portanto, o circulozinho amarelo é o fundo do bear market e o círculo verde corresponde ao início do bull cycle, e se vocês repararem, todas as linhas brancas basicamente começam no fundo do bear market e tocam aqui nas velas, precisamente por baixo das velas, no início do bull cycle. Todas elas estão aqui mostradas. Há uma que tem uma anomalia que eu já expliquei, que corresponde à SeaWorld, portanto, em março de 2020, quando foi anunciada a pandemia, houve aquela queda não esperada na acumulação da Bitcoin antes do bull cycle, e portanto, isto para mim não existe em termos de padrão, o que existe é realmente a linha branca sempre igual, e se vocês repararem, ela vai diminuindo cada vez mais o ângulo, o que significa que o Willy Wu tinha razão quando dizia que este poderia ser o último grande ciclo da Bitcoin e que, a partir daqui, iríamos deixar de ter quedas de 80% e subidas de 200%, para passar a ter um mercado bastante mais estável e menos volátil. Depois, eu tenho as linhas a vermelho, que são o correspondente ao bear cycle, portanto, ao início da descida até ao fundo desse chamado bear market, que aconteceu, pela primeira vez, aconteceu em fevereiro de 2012, mais ou menos, não, novembro de 2011, depois aconteceu em agosto de 2015, portanto, todo este fundo, depois aconteceu novamente em março de 2019, aqui, nesta zona, ou desde dezembro de 2018 até março de 2019, e agora estamos à espera de saber se se vai confirmar ou não, porque ainda não está confirmado, e volto a dizer isto as vezes que forem precisas, ainda não está confirmado um bear market. em termos de análise técnica, em termos de technical indicators, não está confirmado um bear market. Portanto, podem dizer isso as vezes que quiserem, porque não é pelo facto de dizerem mil vezes que estamos num bear market, que vamos estar num bear market. Agora, o que eu achei que ia ser... Espera aí, deixa-me só terminar esta parte, faz já a pergunta a seguir, só para não perder o raciocínio, porque eu quis ir um bocadinho mais longe do que aquilo que o Alessio Rastani fez. o Alessio Rastani encontrou aqui um padrão fantástico, sem dúvida nenhuma mérito para o Alessio, eu estou apenas a explicar o que ele mostrou em dois dos ciclos, ele só mostrou no de 2013 e 2017 eu fiz obviamente ainda fui atrás para verificar se o homem não estava mesmo maluco e não está ok, aconteceu novamente no ciclo de 2011, mas depois tentei ir um bocadinho mais longe e tentei perceber assim mas quando é que pode acontecer realmente o fundo ou o valor mínimo, digamos assim, mesmo que seja uma vela estendida que volta logo para cima, portanto numa queda rápida, é logo recuperada no mesmo dia qual é que pode ser o dia ou mais ou menos o mês ou a semana, o que pode acontecer o fundo mesmo, aquele valor mínimo depois de um pico e eu achei aqui uma coisa curiosa que foi quando as linhas se cruzam eu vou fazer aqui novamente um zoom para vocês verem o primeiro cruzamento que eu tenho de um bear market com um bull market é, portanto, o cruzamento entre a linha branca e vermelha deste ciclo aqui portanto, em que o pico corresponde a 2013, dezembro de 2013 e se vocês repararem, as duas linhas cruzam-se precisamente quando o valor mínimo foi atingido ok, o valor mínimo neste foi atingido à volta dos deixe-me por isto em cima da vela 166 dólares e foi atingido no dia 12 de janeiro, portanto mês de janeiro, vamos falar em meses porque obviamente isto não é certinho estilo agulha, não é certinho que fique mesmo certo com o período ou com a vela que corresponde àquilo portanto, foi em janeiro e corresponde precisamente ao cruzamento entre a linha branca e a linha vermelha se vocês repararem a linha branca e a linha vermelha cruzam-se mesmo por cima da vela que faz o valor mínimo e eu depois fui olhar e pensei assim epá, será que isto é mesmo real? eu vou fazer o zoom no cruzamento da linha vermelha e da linha branca a seguir ao pico de 2017 o valor mínimo deste bear market foi atingido precisamente na vela que faz o cruzamento com a linha branca e a linha vermelha e eu aqui já comecei a pensar assim eu não acredito em bruxas mas que as AI como dizem em espanhol e eu vou aqui ao ciclo onde estamos agora e vou ver onde é que a linha branca se cruza com a linha vermelha e a linha branca cruza-se com a linha vermelha tenho que fazeres um auto para ver a data infelizmente no mês de julho deste ano ok portanto eu não estou a dizer com isto e não se comecem para aí já a dizer epá, o Hugo disse que o valor mínimo ia ser em julho de 2022 não eu estou a dizer que há um padrão aqui e que não pode ser não pode ser esquecido não posso ignorar este padrão eu tenho um padrão em que corresponde certinho, direitinho ao cruzamento do bear market com o bull market as duas linhas que definem o bear market e o bull correspondem precisamente no seu cruzamento ao valor mínimo desse bear market uma vez duas vezes e agora poderá corresponder uma terceira quem sabe quem sabe é uma grande probabilidade visto que todos os outros padrões se têm verificado certinhos, direitinhos ok portanto eu achei isto fantástico achei que tinha que trazer isto hoje aqui para as pessoas perceberem o que é que se pode estar a passar a nível macro na bitcoin e em vez de fazer zoom está a fazer mal tenho que fazer é assim portanto neste caso a ferramenta 100% symmetric extension fibonacci dá-nos um valor mínimo aproximado para este se isto se corresponder a um bear market de 23.400 o que por sua vez corresponde basicamente um pouco acima do valor do top de 2017 aqui nesta zona de grande resistência antes de começarmos antes de termos rebentado os 20k que foi o top anterior e se nós olharmos para o cruzamento da linha branca e da linha vermelha que correspondem basicamente ao bull cycle e ao bear cycle que é possível que possa vir a ser um bear cycle mas que ainda não está confirmado dá-nos um possível uma possível aproximação a um valor mínimo da bitcoin em julho deste ano e era isto que eu queria mostrar relativamente àquilo que vi hoje e que estive a analisar e tinhas uma pergunta para mim dealer desculpa lá estava aqui a tentar perceber tipo a bitcoin já bateu os 26 não foi? 25, 26 foi entre os 26 eu tenho que dizer certinho foi o mínimo foi 25.365 pronto e bater nos 23 altera a estrutura toda? não a estrutura quando nós falamos num bear market e é isto que as pessoas muitas vezes esquecem quando dizem já estamos num bear market há um ano e ainda ninguém reparou ou já entramos no bear market e tal as pessoas esquecem-se que em análise técnica há dois pontos fundamentais que são preciso ter sempre em conta em qualquer análise um é o tempo e o outro é o preço ok? portanto não é só o preço que interessa não é só a estrutura em termos de preço que interessa é preciso também relacionar o preço com o tempo portanto se tu me disseres assim se nós amanhã formos aos 23 mil e voltarmos para cima e deixarmos aqui uma week para baixo ok? até aos 23 mil e depois voltarmos logo para cima e começarmos a navegar o preço em cima desta linha branca eu digo-te assim nunca tivemos em bear market ok? agora se o preço da bitcoin for aos 23 mil no cruzamento da linha branca com a vermelha aqui em julho e andarmos a descer lentamente e penosamente até julho até chegarmos aos 23 mil eu digo-te assim ok estamos em bear market porque a estrutura temporal já ultrapassou todos os limites daquilo que era possível para fazer uma recuperação rápida e voltar à estabilização do preço por cima desta linha branca que é considerada o bull market ok? portanto não é pelo facto de ir aos 23 só podes dizer assim estamos em bear market não é quando é que vamos aos 23 ok? quando é que vamos aos 23 vamos amanhã e voltamos logo para os 30 ou vamos penosamente descer dos 30 até aos 23 até julho e depois vamos fazer uma consolidação se calhar de julho a setembro olha mas nós fomos aos 23 em algum sítio fomos aos 23 em algum sítio neste mês ainda não ainda não mas foi 25.366 e 300 pois foi ok o que estou a falar dos 23 é o que esta ferramenta que é o 100% Symmetric Extension Fibonacci dá como possível fundo para um bear market caso ele venha a acontecer a seguir esta descida que nós estamos a fazer tal como se confirmou aqui em todos os outros picos que esta ferramenta funcionou funcionou aqui funcionou ali e funcionou aqui portanto nos 3 ciclos anteriores acertou exatamente no sítio onde foi o fundo do bear market ok e aqui obviamente que ainda não estamos em bear market porque em technical analysis eu não posso dizer assim já estamos em bear market não tivemos aqui realmente um fake out mas isto para mim continua a ser um range e eu mostro-vos aqui isto não era a média móvel também nos anos estava nas 22 ou 23 não percebi aquela média móvel 200 não está também nos 22 mega móvel média móvel média móvel ele está a falar do média dos 20 feriúdos EMA EMA 200 ou EMA 20 estás a falar eu não uso eu não uso acho que também está nos 200 eu uso SMI nos 200 já está no desculpa nos 200 nos 22 mil Eu posso pôr neste para vocês verem se quiserem EMA 200 é isso Não é SMI eu não uso EMA 200 Uma marca de suporte não é isto Epa Não, vamos ao outro que eu já tenho lá eu já tenho aqui apesar de já não usar isto há imenso tempo ainda tenho aqui a Simple Moving Average dos 200 na semana e se vocês repararem fomos precisamente tocar na Simple Moving Average dos 200 no gráfico semanal e voltamos logo para cima dela e o mesmo aconteceu em todos os outros bear markets aconteceu também no de janeiro de 2015 até agosto de 2015 está aqui a linha vermelha e o fundo do bear market andou a navegar por cima da Simple Moving Average dos 200 depois voltou a acontecer já fiz merda exatamente depois voltou a acontecer onde é que isto estava estava assim voltou a acontecer aqui no bear market de 2018 e 2019 em que por acaso andou um bocadinho abaixo da linha vermelha mas depois voltou logo para cima e neste momento já tocou na linha vermelha ok neste mercado em que estamos neste momento já tocou na linha vermelha e também voltou logo para cima portanto o que é que pode acontecer aqui qual é a probabilidade do que é que pode acontecer aqui mais qual é a probabilidade maior do que podemos estar à espera na minha opinião o que podemos esperar é precisamente o que está o que aconteceu em termos de Simple Moving Average no gráfico semanal dos 200 períodos é andarmos a navegar por cima dele neste momento ele já está acima dos 23 mil portanto como eu mostrei no gráfico anterior ele está agora nos 27 mil exato está nos 27 mil é o SMA 200 na semana sim é esta linha vermelha é o SMA 200 no gráfico semanal está neste momento nos 27 mil e qualquer coisa deixa eu ver 27 e meio mais ou menos números redondos está nos 27 e meio e portanto eu acredito que a confirmar-se um bear market vamos andar a navegar em cima destes valores durante algum tempo sem dúvida nenhuma tal como fizemos nos outros anteriores aqui foi um período que foi de novembro de 2018 até abril de 2019 portanto foram alguns meses aqui foi um período que foi desde janeiro de 2015 até setembro de 2015 novamente alguns meses e nos outros anteriores também aqui já não tínhamos linha vermelha para trás mas temos aqui para a frente e portanto podemos ver nesta portanto a probabilidade o que é que pode acontecer a probabilidade que pode acontecer neste momento é isto é eu vou desenhar aqui o que nós podemos estar a ver ou a prever que possa acontecer na minha opinião a maior probabilidade é que se isto for um bear market se se confirmar que perdemos a estrutura e que vamos para baixo até julho ok o que pode acontecer é uma coisa deste tipo atingimos o mínimo aqui andamos a navegar aqui em cima e depois começamos lentamente no início do ano que vem a subir novamente isto isto a confirmar-se um bear market ok que ainda não está confirmado volto a dizer isto um milhão de vezes a confirmar-se um bear market isto é o que poderá acontecer sendo que o preço mínimo poderá andar à volta de julho deste ano e depois uma recuperação para o final deste ano ok a seguir a setembro talvez de julho setembro, outubro a fazer aqui navegar na maionese em cima da linha dos 200 da SMA 200 por cima também do fundo deste Fibonacci 100% Simetric Extension e começar a recuperar para o final do ano sendo que depois poderíamos ter novamente uma boa subida nos gráficos a partir do final do ano início do ano que vem isto é caso se confirme um bear market a melhor o melhor cenário digamos assim ok na minha opinião caso não se confirme um bear market esta linha amarela deixa de fazer sentido e podemos estar perante um um ICOF Accumulation em que fizemos a Spring o valor mínimo agora aqui em baixo nos 25 e podemos estar a fazer uma recuperação em V que obviamente ainda não dá para ver nada porque isto é gráfico semanal mas podemos estar a fazer uma recuperação em que andamos por aqui podemos fazer novamente uma descida rápida e voltar acima da linha amarela e continuar a fazer uma subida e o range ok este range que eu estava a falar há bocado que para mim ainda existe e por isso é que não se confirma bear market nenhum que é o este aqui este range aqui assim ok esta linha vermelha e esta linha vermelha esta aqui já não interessa muito pronto isto para mim isto para mim ainda é válido isto é um fake out tal como foi ali ok isto não significa nada não significa que por ter saído um bocadinho do range que deixa de fazer um range não houve aqui um fake out que depois voltou para dentro e isto que está aqui em baixo pode ser um fake out que vai voltar para dentro outra vez e portanto se este range se confirmar que não há bear market a linha amarela continua por aí acima e podemos ter um break out até ao final do ano para fora do range a continuar um bull market ou se se confirmar um bear market podemos voltar cá em baixo até julho andar a navegar na maionese e depois para o fim do ano começar a recuperar dessa acumulação são estes os dois cenários possíveis para mim bastante lógicos e o Alessio Rastani diz que poderá ser um dos cenários também irmos aos 23 e meio ou 24 tanto faz também não é por 500 dólares no mercado 30 mil que vai fazer a diferença portanto dos 23 até aos 24 tudo é possível pode-se fazer de uma forma rápida e lá está por isso é que eu digo a importância de pensar que não é só o preço é também o tempo em que isso acontece é que fazem a definição de um bear market ou não isto que está aqui não é um bear market isto que está aqui não é um bear market ok se for feito desta forma virmos cá em baixo até aos 23 e meio voltar logo para cima e continuar a fazer o range até cá em cima novamente isto não é bear market agora se continuarmos para baixo formos até julho continuarmos a fazer acumulação para fora disto tudo e passarmos para fora desta linha vermelha que é a linha trend que vem do último all time high e que passa no primeiro swing high que existiu a seguir aí sim todas as estruturas estão quebradas todo o tempo e mais algum já foi gasto e portanto aí não podemos dizer nada aí temos que dizer ok estamos num bear market desde novembro de 2021 porque não se pode confirmar infelizmente eu sei que muita gente que tem o bias berries gosta de dizer estamos em bear market há um ano não tem qualquer fundamento técnico para o dizer não tem qualquer prova técnica que o possa suportar mas gostam muito de ter o bias negativo e dizer que estamos num bear market mas não estamos infelizmente não estamos portanto só depois os bear markets normalmente só se podem confirmar depois de oito meses um ano um ano e meio depois dele começar portanto não há suporte nenhum neste momento para dizermos que estamos num bear market ou confirmação técnica portanto a confirmação técnica só vem depois de quebrados todos os tempos e preços necessários para que isso aconteça e a estrutura neste caso continua a ser um range com um fake out ok este é o range nós estamos a fazer houve aqui um fake out que pode voltar para cima dentro do tempo esperado e continuar a subir tal como houve aqui um fake out no topo do range que voltou para dentro e veio para baixo portanto fake outs não acontecem só para cima amigos os fake outs também acontecem para baixo e se isto voltar imediatamente para dentro do range isto foi um fake out não foi nenhum bear market e é isto que é importante que as pessoas percebam tudo tem que ser relacionado entre preço e tempo queres dizer um bear trap é isso? diz? queres dizer um bear trap bear trap sim um fake out pode ser considerado um bear trap sem dúvida nenhuma mas há uma coisa aqui eu vou dizer uma coisa eu só tenho uma dúvida aí eu não percebo como sabes eu não percebo nada só algumas coisas quando tu dizes que numa das tuas hipóteses que ela pode consolidar até o final do ano das duas uma ou ela será passada por etéreo ou então está a fazer a outra tua hipótese que é o B porque se etéreo realmente 2.0 mas o B não é conciliação pronto sim mas tu deste as hipóteses uma conciliação de preço até o final do ano ou então fazer o fake out correto? até setembro porque se acontecer se acontecer realmente esse longo prazo na Bitcoin e isto é apenas uma opinião pessoal por alguma experiência olhar para o mercado a etéreo 2.0 é algo que é esperado já desde 2018 2017 não é? e eu acho que aí existia imensa especulação e se realmente sair em Agosto ou Setembro não é? e a Bitcoin realmente estiver a consolidar eu só vejo aqui uma coisa ou a etéreo passa a Bitcoin ou então a Bitcoin não vai fazer esse padrão do tempo porque se não estás a entender o que eu quero dizer? eu não estou a perceber é porque que o etéreo tem que passar a Bitcoin o etéreo não vai passar nada nunca pronto então ou a Bitcoin ou a Bitcoin vai fazer esse padrão que estás a falar em V não é? e em julho tem um pico a acompanhar o mercado porque se fica em conciliação a especulação sobre o etéreo vai ser imensa Setembro isso tem a ver com especulação tem a ver com especulação sobre um produto sair e tu como sabes e tens experiência há muito hype e há muito fome sobre algo que vem não é? e o pessoal vai comprar o etéreo não é? se tu fores analisar o histórico do etéreo o etéreo limita-se a copiar na maioria 90% do gráfico do etéreo é igual ao da Bitcoin ok? por isso é o que eu estou a dizer a segunda hipótese é inválida a tua hipótese de conciliação ela vai ser passada era isso que eu estava a dizer eu não queria se calhar mais que Bitcoin faça um V naquela hipótese em que eu expliquei que pode naquela hipótese em que eu expliquei que pode haver aqui uma consolidação tendo os valores mínimos sendo mais ou menos na zona de julho deste ano ok? uma consolidação que ainda vai continuar a descer um bocadinho pode fazer aqui um pico mínimo voltar para cima e andar a fazer consolidação por aqui em cima da simple moving average eu não vejo porquê que o etéreo tem que passar a Bitcoin é isto que eu não percebo se tu dizes que ela fica a consolidar até o final do ano porque o etéreo tem que subir porque vai ser muito especulado é a minha opinião porque vai sair um produto importante em que as pessoas estão à espera para especular estás a falar daquele produto que era para ter saído em 2017? exatamente já por isso estou a dizer não é um produto que é apenas algo que olha vamos fazer aqui um hard fork long é um produto que já é esperado há muito tempo eu acho que realmente existe uma especulação enorme que irá fazer movimentar o mercado pronto como um todo ou então seguindo a tua segunda hipótese seguindo a segunda hipótese em que o Bitcoin iria ficar na solidarização a etéreo passaria a Bitcoin na minha ideia na minha ideia da tua segunda análise por isso que eu também estou a ter que ver se calhar faz mais sentido estás a falar do flipning é isso? opa então se o Bitcoin fica a parada se o Bitcoin fica a parada a consolidar a etéreo vai passar a Bitcoin mas vai passar como? define passar é isso que eu não posso dizer se a etéreo 2.0 sai em agosto agosto de setembro e o Bitcoin ficasse em conciliação até o final do ano mas define a palavra passar o que é para ti passar a Bitcoin? iria passar em market cap claro é o dobro? nunca na vida é o dobro? não se a Bitcoin se manter igual a explicação que vai a etéreo 2.0 até podia ser algo instantâneo mas eu acho que o Bitcoin tem que reagir não é? pode ser um fake out pode ser um fake out acredito mais que seja um fake out ou um bottom in V não é? aqueles Vs que vocês fazem que é tipo um bottom in V e depois por seguir pronto sim, sim, sim mas é assim o etéreo é pá como é que eu... é o que eu quero dizer não estou a falar por ser etéreo eu estou a falar se tu falas de uma conciliação de um ativo de um ativo até final do ano estás a contar com uma coisa estás a contar com uma coisa que ninguém sabe se vai acontecer na minha perspectiva não vai acontecer mas se acontecer se acontecer se acontecer dificilmente o etéreo vai duplicar o market cap sendo que a Bitcoin não iria subir também empurrado por isso pronto por isso é que eu estou a te dizer por isso é que eu estou a te dizer que a tua segunda análise conciliação até o final do ano para mim não faz sentido mas eu também não percebo nada da análise técnica atenção foi o que eu me ensinei no início não percebo nada da análise técnica eu sou mais fundamentalista e juntei aquilo que eu sei de experiência sobre o que tu estávamos a analisar não é nada atenção mas lá está por isso é que eu disse aquela análise que eu disse que pode acontecer que é uma das hipóteses que pode acontecer que é irmos mais ou menos descendo fazer consolidação até ao final de julho ou até julho para atingir um valor mínimo depois continuar um bocado de consolidação antes de começar a subir a curva outra vez isso só acontece se confirmar um bear market ok para se confirmar o bear market tu tens que partir aquelas linhas de treino vermelhas que lá estão e tens que demorar muito mais no tempo para fazer a acumulação do que apenas uma semana ou duas ou três isso não conta como bear market portanto isso só acontece se se confirmar que há um bear market e para se confirmar que há um bear market tem que se partir aquela linha vermelha que ainda vai demorar um bom bocado a chegar lá ok portanto é só aí que tu podes dizer que há um bear market agora na minha perspectiva para já ainda não temos confirmação de bear market em termos de análise técnica ou em termos de solta todas discutir o solta todas discutir bear market com o market a mim só me interessa uma coisa é um bottom para mim é um bottom se mudar a direção se mudar a direção de mercado acho que é porreiro acho que é porreiro pronto mas lá está o que eu estava a dizer é se isto durar apenas mais uma semana ou duas e começarmos lentamente a subir e a fazer um v-shape no gráfico diário isto não é bottom v-shape isto não é bottom v-shape isto é apenas um dos picos do range estás a perceber um dos picos do range fez um fake out para baixo tal como há fake outs para cima em que nós pensávamos que o all time high em novembro ia continuar a subir e depois voltou para dentro do range também há fake outs para baixo portanto ele pode ter saído do range aquele bocadinho até aos 25 mil voltar outra vez para cima dos 30 e continuar dentro de range sim mas não deixa não deixa de ser um bottom não é um bottom é apenas um range boundary isso não é um bottom não é um bottom não é um bottom deste ciclo quando tens um range não sei imagina os 3K os 3K foram um bottom os 3K foram um bottom por exemplo vou te explicar só tens bottom quando tens um bear market aí é que tens o bottom do preço eu vejo bottom eu também não sei os termos se calhar corretos eu vejo bottom como a mudança de direção sim do mercado por exemplo como eu vejo o ATH o ATH atingindo o ATH e corrigindo não é seja para bear market ou uma correção pá existe ali o ATH existiu uma correção do mercado até provavelmente atingir novamente outro ATH o caso a chamar bottom é o second range boundary e o fourth range boundary tu estás a chamar bottoms a isto provavelmente pronto neste caso aqui por exemplo nós estamos aqui eu chamo bottom a uma coisa que é é o seguinte imagina bateste o ATH correto e tu cada vez desces mais não é tu estás a tentar encontrar o bottom independentemente do que consideres bear ou correção tu estás a tentar encontrar o o o valor não é onde tu vais mudar a direção do mercado novamente até deixar de corrigir ok eu considero isso eu eu mas como tu disse eu não sou analista eu não sou analista nenhum eu estou a entender o que estás a dizer é assim se cada vez é mais baixo tu vais esperar vai haver algum algum sítio onde ela vai mudar e eu boto ok que é a estratégia que eu uso fundamentalmente isto que está aqui chamam-se range boundaries porque nós estamos a fazer um range portanto eu vou explicar só eu entendo e depois respondo só essa pergunta que o Pedro Simões está a colocar já com várias vezes explica lá isso e depois respondo só esta pergunta sim deixa-me só deixa-me só muito rapidamente explicar isto aqui ao dealer quando nós estamos a fazer um range que é isto que está aqui à tua frente entre estas linhas mete maior que eu não consigo ok espera aí eu vou pôr aqui neste que eu posso mostrar um quadrado pequeno ok nós temos aqui isto que está a acontecer é um range ok estas duas linhas vermelhas definem um range tu chegas aqui fazes um first range boundary o second range boundary third range boundary fourth range boundary que neste caso até já foi mais abaixo porque fizemos uma correção ABC maior do que era esperado aqui fizemos uma correção ABC mas ficou mais ou menos o C no mesmo nível do que o A portanto o final da linha A até AB o que é que acontece se isto sendo um range não se pode considerar um bottom considera-se range boundaries ou seja limites do range tens o limite 1 o limite 2 o limite 3 e o limite 4 ok se se confirmar um bear market e ela continuar a descer e fizer acumulação fora deste range e ultrapassar todos os limites temporais que é inclusivamente esta linha vermelha que vem desde aqui do all time high aí temos a confirmação do bear market e pode dizer assim ok o valor mínimo que tivemos por aqui foi um bottom atenção eu estou a dizer depois de ter entendido perfeitamente o que tu consideras um bottom ok estou-te só a dizer do ponto de vista técnico quais são os termos que se usam se isto não sair do range e isto for apenas um fake out e voltarmos agora para dentro do range isto é apenas um range boundary isto não é bottom não é considerado um bottom apesar da maioria das pessoas inclusive eu atenção eu também já já cometi esse essa essa forma de chamar o range boundary um bottom porque eu também disse-me várias vezes até para simplificar as coisas para que as pessoas todas entendam que isto aqui foi o bottom de 2021 ok já disse isto várias vezes quando na realidade isto corresponde a um range boundary ok portanto era só isso que eu estava a escorcer pode-se considerar um bottom do ponto de vista de macro obviamente como isto demorou muito tempo este range está a demorar imenso tempo desde 2020 que nós andamos neste range não é obviamente há pessoas que chamam isto um bottom e já estão a chamar a isto também um bottom se for o caso de voltarmos para dentro do range basicamente era só isso que eu te queria explicar mas pronto do ponto de vista técnico estaria mais correto dizer que isto é um range boundary do que um bottom e o bottom só iria acontecer se fiéssemos para fora do range e andássemos em acumulação mais não sei quantos meses para fazer um bear market era isso sim mas tens razão eu percebi perfeitamente o texto ok e havia aí uma pergunta do Pedro Simões o BTC pode vir a passar a primeira crise financeira mundial não será essa uma análise uma análise otimista a minha análise ou relativamente ao que ele disse antes não sei se ele está eu acho que é a tua análise a minha análise é otimista de meio é isso que você quer dizer não podes ter uma análise otimista tendo em conta que no fundo no fundo o BTC está a ultrapassar a primeira crise o BTC nasceu na crise de 2008 como tu sabes sim e está agora a passar pelo primeiro mas é assim que eu estou a interpretar a pergunta dele do Pedro é um bocadinho mais mais zoom alto percebes sim na realidade acho que é a primeira tendo em conta a macroeconomia e tudo o que está a passar no mundo neste momento é a primeira grande crise que a Bitcoin está a tentar ultrapassar sem grandes ou seja aguentando-se o mais possível digamos que a crise de 2008 a Bitcoin não ultrapassou porque só surgiu em 2009 portanto essa digamos que apareceu durante os finais da crise de 2008 que foi até 2010 8, 10 mais ou menos já estamos a assumir que estamos a entrar num período de crise exatamente pronto era isso eu também gostava de dizer isso para ele estar a fazer esta pergunta portanto para o Pedro estar a fazer esta pergunta já está a assumir que estamos a entrar numa grande crise e eu acredito que estamos numa recessão eu acredito que estamos a entrar numa recessão provocada novamente pelas políticas pelas políticas keynesianas monetárias as políticas monetárias obviamente levaram-nos a isto existe portanto na ideologia e na filosofia keynesiana existem os booms e os busts e acho que neste momento estamos a entrar num bust ok e está a coincidir com o que o Ray Dalio disse e muito bem que estamos a chegar ao fim do império americano que já durou os seus 250 anos que é o nível médio de anos que duram cada império e portanto isto vai ser muito mal se tudo se conjugar o fim do império americano e o nascer do império chinês em termos económicos a nível mundial obviamente é isso que eu estou a falar não estou a falar já como os antigos impérios se faziam que era com guerra mas pronto eles também usam guerra aqui nos casos os novos também os novos também exato os novos e os do presente na Europa e sempre foi assim o império norte-americano foi mantido à custa da lei das balas exatamente aliás aí concordamos até muito Nelson acho que temos o mesmo ponto de vista que os americanos têm mantido o império já quase em decadência mas ainda têm conseguido mantê-lo por mais algum tempo devido às guerras que têm feito ou que têm ajudado a criar guerras proxy como a que estamos a ver neste momento na Europa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Transcrição e Legendas Pedro Negri